Bom dia, bom dia, meus amores, e bem-vindos a mais um vlogmos aqui no canal. Estamos no espetáculo de Natal e temos aqui a Tensisca. Hoje estamos a madrugar, nós temos que acordar antes das 8 da manhã, está aqui o Sr. Martim Prefeito, que vem comigo hoje para o Picadeiro, hoje é sábado agora. Hoje já tenho um emprego. Qual é o teu emprego, Martim? É do Camberman, portanto, o Martim vem comigo ao Picadeiro, ele vai-me ajudar a gravar enquanto eu estou lá. Ele também vai ajudar, provavelmente, com os cavalos também. Não dá de uma partada. E, pronto, para isso é que a Glória dissemos que íamos lá hoje de manhã, aos nossos professores, que queríamos ir aprender a lidar com os cavalos, a chovar as caninas, a prepará-los para as aulas. Portanto, vamos agora fazer isso, então foi preciso acordar 7. Então, confesso que estou ainda assim meia a dormir hoje, é um sábado. Já estamos no carro, está aqui a Glória. Bom dia. O Martimzão está lá atrás. E o que é que acontece? Eu e a Glória estamos a morrer de frio e o Martim, eu sou serena, não tenho frio. E é verdade, porque nós estamos cheios de frio e o Martim está na boa, portanto... O quê? Eu tenho. É sinal que precisamos trabalhar. Uma camisola, mais outra camisola, mais outra. Eu tenho, eu só tenho duas camisolas. Eu tenho duas mangas e um outro carro. Pois, o Martim também tem duas camisolas e um casal, portanto, eu e o Martim estamos iguais. Ai não, eu ainda tenho o colete, estava a me esquecer, ainda tenho o colete. Vamos lá buscar o outro, eu vou buscar o outro. Olá! 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 Estou a gravar as meninas ao desenho frio, porque é um cavalo com a Glória. Temos que montar imenso aqui na escola. Até montamos todas as aulas. Estamos agora a gravar. A pincear a Rita. O meu trabalho hoje é pincear as queridas. Então, a gente. Então, por isso. Vamos levar agora para a jaqueta. Isto aqui está bem comprido. É lindo. Isso. Vai aqui. Isso. Estamos ao favorito. Então, ela foi um e eu depois passo para outro. Ah não? Exato. Então, como é que isto funciona? As rédeas. Passas as rédeas pela boca de cada. Não é preciso tirar primeiro. Não é preciso tirar ainda? Passas as primeiras rédeas que podem ter um chefe uma segurança. Ah, ok. Para mostrarmos o cabeção. Então, a pinta. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Agora, esta parte aqui. Passa por trás. Nem as orelhas. Exato. Vem cá. Primeiro, como é que aqui vai? Isso. E vais assim. E depois, puxas para cima. Isso. Agora é só passar pelo lugar a ver. Isto não é dos dois. Primeiro é de passar assim. E agora do outro lado. Estou aqui. Estou aqui, por exemplo, todos os nomes de... Este é o Fado. Fado? É chic. Estou aqui, Glória, está um cavalo. Precisamos. Estou aqui, Glória, está o mire? Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou ali, Estou aqui. Estou ali. Estou aqui. Estou aqui. Estou a limpar para os cachos. Como é que chama? Cachos. 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 Ah, ok. O suco da ranilha, que chama-se a ranilha. A ranilha? A ranilha. Que bom. Isto tudo, deixa-te que eu tenho que tirar tudo. Desde que saia um pedinho de casco. Não faz mal que o tapa é podre. Ok, ok. Parece que estas também não são mais fáceis. Depois vai descendo. Parece mais fácil do que se alguém quiser. É. Parece que não é fácil porque chegam aqui e tumba, tumba, tumba e fácil. É verdade. Sim. Agora dei aqui duas. Estão tão largas em relação às delas. Não foi mal. Aperta. Agora aperta. Isso. Não ganhas medo de apertar. Só te faz bem. Agora vou subir. Agora vai subir. E vou apertando. Agora vai subir. Agora vai subir. aqui alguns cabalos. Este é o Moby. Este é o Moby. Moby. Está a comer. E aqui está o Finório. Não é o Finório. O lindo Finório. Finório. E depois quem é que temos mais aqui? O Maltes. Olha o Maltes. Já percebe. E depois o? Átila. 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 É muito difícil. Eu não sou muito grande. Sim, mas a gente vai mais para cima. Não ando muito antes. Porque agora é assim diferente. Dicas. Átila. É quem? Meio dia, não é? É meio dia. Meio dia, agora. Vamos lá. Porque eu não ganho menos muito. Menos de uma taça de cereais. Hoje o dia está a ser uma correria. Chegámos a casa. Já almoçámos. O João também já chegou. E vamos agora. Não se vê. Não se vê o espelho. Não se vê o espelho. O Martim estava a dizer um olá. De meio não se vê ainda. Mas está aqui ele. Pronto. Já almoçámos. E está a ser uma correria. Porquê? Porque o João chegou. Almoçámos em meia hora. E vamos agora gravar uma campanha de Natal. E depois o Martim e o João ficam. E eu vou fazer os ensaios para o espetáculo de Natal. Portanto. É isso, malta. Malta. Estamos aqui no centro da Alnada. Olha-me ao estrelinho, Martim. Isto aqui tem tipo uma feira de Natal. Nós depois vimos aqui à noite dar uma volta em condições. Porque de verdade. Já podes mostrar-me a mim, Martim. Porque na verdade. E está com zoom? Estão tirando zoom? Ah, eu sei. Já estou tirando. Não. Na verdade. Nós não conseguimos ver nada. Porque estivemos a gravar uma campanha de Natal. Que vai sair à semana. Portanto. Vocês vão ficar a saber tudo. Não podes mostrar nada, Martim. Mas vocês ficam a saber tudo. E é isso. Eu vou dar a alunos aqui na Alnada por Lisboa. Estamos aqui na Pada Portuguesa. Vamos aproveitar para ver qualquer coisa. E depois quando eu voltar. Vamos descansar cá. Acho que estamos todos a precisar descansar. Porque o João foi trabalhar de manhã. Eu e o Martim vamos trabalhar de manhã. Portanto. Quando chegamos vamos descansar um bocadinho antes de ir para a feira. Aqui estou em Lisboa. Estou assim um bocadinho em cima da hora. Ainda não está na hora. Só que pronto. Estacionamento cá. Há um sábado. Não estava de todo fácil. Portanto. Tive que estacionar um carro bastante longe. Portanto. Bora lá. Para eu não me atrasar. Para receber as meninas. E dar assim as últimas indicações. Para elas estarem confiantes para as gravações. Porque pronto. Nós estamos a fazer gravações para o espetáculo. Para depois terem um vídeo para assistirem. Já que não podemos fazer um glomerado de pessoas. Juntar um glomerado de pessoas por causa da pandemia. Portanto. É isso que estamos a fazer. E pronto. Estão cá cansadas. Porque isto é tudo. A subir malta. Amoreiras. Estamos no espetáculo de Natal. E temos aqui a Francisca. A Matilde. A concha. Diga olá. Dizem assim. Ah lindas. E elas estão muito bem. São as renas do Pai Natal. E estão cheias de estilo hoje. Lindinhas. Lindas. Maravilhosas. Correu super bem. Agora vamos ir de palco. Portanto. Como está? Estão lindas? Sim. Sim. Palco. Ah graças. Tu agora entraste assim. Ah. Cheguei agora a casa. Felizmente correu tudo bem no espetáculo. São seis da tarde. Ai. E também já só fico aqui para uma hora e meia. Porque depois vamos jantar fora com o Martim. Vamos à oficina da carne. O Martim adora carne. Eles ainda não chocaram que eles foram à praia. Eu sei que ele... Eu disse a Martim para ir gravando vlog. Que eu estava ao lado do pai. Eu acho que ele gravou. Portanto. Eu vou fazer um senhor gin para mim. Porque eu acho que me mereço. Vou lançar qualquer coisa e vou editar a minha vida, o fim de semana. Este fim de semana é um fim de semana que não é fim de semana. É um fim de semana em trabalho. Mas vamos jantar fora que já vai ser bom. Esse ensaio vou-vos mostrar como eu faço o gin. Portanto. Eu sei que nós não estamos com grandes jeans em casa. Os melhores já começaram a acabar. Mas acho que vou fazer um bulldog. Mas eu não chego a ele. Esperem. É aí. Que eu não chego a ele. Dois segundos. Acho que vou fazer um bulldog para mim. Vamos só buscar gelo. Quanto mais pedra gelo, melhor. Principalmente no verão. Agora de inverno. Pronto. Não se pode ter sequer com o frio. O verão bem-vindo há tanto tempo. Hoje está mesmo mesmo a aparecer. Portanto. Deixa-me lá pôr aqui o gelo para mim. Já acaba com este saco. Gelo. Hoje apetece-me que ele seja com martírios. Portanto. Eu tenho aqui martírios congelados. Portanto. Dois segundos. Estão aqui. Uma mão cheia chega. Assim. Estão a ver. E não vou temperar. Assim. Eu posso segurar por umas bagueiras. Eu não ponho bagueiras de nada. E eu acho que vou. Sabem que mais? Pimenta rosa. Pimenta rosa. Hoje estou a inspirar. É como hoje é mal. Pimenta rosa. Que eu acho que deve ir bem com os martírios. Portanto. Deixa-me lá ver. Isto. Acho que não é este. Está aqui. Pimenta rosa. Pimenta rosa. Eu vou pôr um bocadinho. Acho que nunca fiz com pimenta rosa. Mas lembrei-me. Estamos assim. Não dá para ver muito bem a pimenta rosa. Aliás. Eu já fiz um vídeo. Muito XPTO. De como fazer jeans. Até foi o João que ajudou a fazê-lo na altura. E ainda estávamos na outra casa. Copo de medidor. Vou pôr uma dose completa. E hoje andamos a ver muito gin. Porque este gin também já está acabado. Uma dose completa. Ai que está mesmo cheio. Capa dentro. E aqui vou eu. Vou colocar a agulha. Eu sei que é com a colher. Mas estou preguiçosa. Eita. Vou misturar. Vou misturar. E vamos lá provar isto. A pimenta rosa fica boa. Então. Já é mais tarde. Estive a editar. E o Martim vai mostrar então o que é que... Ai. Isto está super... Desfocado. E o Martim e o João tiveram a tratar do quarto do Martim. E a pôr umas bludes leds na cama dele. Portanto eu vou agora ver pela primeira vez. Vou fechar os olhos. Vá. Bora lá. Espera aí. Não, mas eu gravo. Eu gravo a minha reação a ver. Eu posso. Tá. Posso? Não. Não, não, não. Está bem. Desmã, ajuda-me aí para me guiar, se a favor. Quando puderem entrar diz. Quando puderem abrir os olhos. Posso? Espera. Pode. Uau. Ah, não meteram na cama. Meteram assim. Ah, mas ficou assim fixe. Olha só a malta. Martim tem as leds. Está muito fixe. Está ali, olha ali. Está muito fixe. Olha aí. Uau. Mete vermelho que fica bem com a tua colcha. Mas sem estar a discoteca. Isto aqui atrofia, boé. Mete... Já, olha aí. Nós estávamos a dizer, Martim, que tínhamos que comprar um caninha para o quarto dele. Mas na volta, olha, metemos aqui as leds. Que ficou espetacular. Vamos jantar fora. E estamos num restaurante que o Martim gosta muito, que é a oficina da carne. Porque o Martim adora carne. Entretanto, aqui também dá para pedir sushi. Portanto, nós pedimos hot rolls e nós adoramos. Estes que são do Chef e estes são California Rolls. Já jantámos. Entretanto, a Glória vai ter connosco. Ela está a cantar. Para mim, ou para aqui. Quanto faz? Tens o GPS. Nós vamos então, vamos outra vez à Feira da Almada. Mas, ainda vamos tentar ver se a pista de gelo ainda está aberta para o Martim andar. E acho que também há renas, portanto. Estamos a ver se conseguimos ir ainda hoje, andar ou não. Se não, se fazemos vir outro dia durante a taxa. E a Glória já está a fazer músicas com o Martim. É. Tchim-tchim, vamos fazer um tchim-tchim aos ninjas. E a poxa. Tchim-tchim. Tchim-tchim. Malta. Já estamos em casa. Entretanto, estamos todos bastante cansados. Principalmente eu. Principalmente sinto-me super cansadinha. É já em meia noite e meia nada. Já são onze e meia. E, no entanto, ainda vou trabalhar rapidamente. Só vou fazer umas coisas porque é assim de fazer. E depois acho que vou-me deitar. Porque eu, literalmente, eu às sete e meia tenho que estar acordada da manhã. Portanto, vai ser assim um bocadinho pesado amanhã o dia. Vou estar arrebentadíssima. Com certeza. Portanto, olha. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. E pronto. Olha. Não se esqueçam também de comentar aqui na caixa de comentários. Deixar um like. Subscrevam o canal. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.